Eu quero iniciar, seu presidente, parabenizando todos os brasileiros que no dia de domingo às nove da manhã e outros à tarde foram à rua deste país clamar por urnas, por votos aditados ou se não impresso. Eu também participei da manifestação. Eu entendo que a nossa justiça pode ajudar muito a nação brasileira. O nosso Supremo Tribunal Federal são homens preparados que ali se encontram e que estão a serviço da nação e que não deveria e não pode recuar de ter a transparência para as urnas, para a eleição de 2022. Então eu parabenizo a todos os patriotas dessa nação que foram às ruas para conclamar o voto impresso. Parabéns a todos. Deus continue abençoando.